No vídeo de hoje, vou ensinar como corrigir um erro que está acontecendo no aplicativo Caixa Tem, que está impedindo muitas pessoas a receber o seu benefício. Quando você acessa o aplicativo Caixa Tem e espera uma eternidade para ser atendido, estou falando daquele conômetro que parece que nunca acaba. Testia Reexibido Traduzindo esta mensagem, ela diz o seguinte, Proibido. Você não tem permissão para acessar neste servidor. Para resolver este erro, vamos seguir dois passos muito simples e básicos. O primeiro, abra sua Play Store. Se você estiver pelo iOS, abra Apple Store. Pesquise pelo app Caixa Tem. Clique em Atualizar. Se você não fizer isso, o app fica todo bugado. Segundo e último passo, puxe a barra de notificações para baixo, clique na engrenagem e sem um atalho para chegar nas configurações. Procure por apps ou aplicativos. Posso ser que seja um pouco diferente dependendo do celular, mas o processo é o mesmo no final. Gerenciar apps. Se você tiver um pouco de dificuldade para chegar nesta parte, peça ajuda de alguém. Acredite, vai valer a pena. Nesta tela, vamos procurar pelo app Caixa Tem. Temos duas opções, rolar a página até encontrar ou digitar o nome da barra de pesquisa. É claro que vamos digitar o nome. Basta pesquisar por Caixa Tem. Clique em cima. A primeira coisa que devemos fazer é limpar dados e cache. Assim, evitamos outros problemas. Para isso, clique em Limpar Dados. Escolha Limpar Todos os Dados. Feito isso, clique em Permissões do app. Ative todas. Isso vai garantir que ele funcione perfeitamente. Feito isso, basta acessar o app novamente que o erro não vai mais aparecer. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui.